Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu agora há pouco com ministros no Rio de Janeiro para fazer uma avaliação do trabalho do Brasil nos Jogos Olímpicos. A reunião no Parque Olímpico foi para fazer um balanço das Olimpíadas até agora, principalmente em relação à segurança e à organização. Além do presidente em exercício, Michel Temer, participaram ministros de diversas pastas, como Justiça e Cidadania, Defesa e Casa Civil. Além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador licenciado do Estado, Luiz Fernando Pesão, e do governador em exercício, Francisco Dornelis. Temer disse que os Jogos Olímpicos vêm acontecendo em um clima de absoluta tranquilidade. O que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e Município. Michel Temer ainda destacou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos, que já conquistaram ao todo 14 medalhas, e fez um convite para os Jogos Paralímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia 7, nós temos o evento importantíssimo das Paralimpíadas. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos. É, e quem veio assistir aos Jogos Olímpicos aprovou. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo no Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, quase 88% dos turistas estrangeiros querem retornar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar à Cidade Maravilhosa. Copacabana, Princesinha do Mar, a praia mais famosa do Brasil, é também ponto de encontro de pessoas de todos os cantos do planeta. E se tem algo que você encontra com facilidade nesses 4 quilômetros de calçadão, é turista. A parada para garantir uma foto nos Arcos Olímpicos é certa. Outros param mesmo é na paisagem de tirar o fôlego da capital carioca. É o caso de Osmar, que aos 50 anos está conhecendo o Rio pela primeira vez. Muito organizado, muito bonito mesmo. Espetáculo, muito lindo de se ver. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo mostrou que o Rio passou no teste olímpico. De acordo com o levantamento, quase 88% dos turistas estrangeiros querem voltar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Entre os atrativos mais bem avaliados pelos turistas, está a diversão noturna e a hospitalidade do carioca. Um povo muito acessível, muito aberto e muito disponível, o que cria o paradoxo de, mesmo tendo uma dificuldade de idioma, compensar-se isso por um esforço de relacionamento cada vez mais raro, e aí agora eu falo com o Embratur, no âmbito do turismo. Segurança. Rio de Janeiro, ah, não vai ter Olimpíada. A questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro, 88,6%, 90% de aprovação. Em média, o turista brasileiro ficou 10 dias no Rio de Janeiro e gastou cerca de 340 reais por dia. Já o estrangeiro ficou quase 12 dias e gastou 103 dólares por dia. A maior parte dos turistas estrangeiros vieram dos Estados Unidos, seguidos da Argentina e da Inglaterra. A maioria do público interno veio do sudeste, seguido do nordeste com 18,5% e da região sul com 15,7%. Nas ruas, é fácil ver que os turistas brasileiros e estrangeiros estão aproveitando. E, bueno, felicitar os brasileiros por o que foram capazes de organizar. Estou bárbaro. É lindo, ainda mais a gente ver isso no nosso país, é um sonho, né? Vamos conferir agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 95 medalhas no total, 32 de ouro. A Grã-Bretanha segue em segundo lugar com 55 medalhas no total, 21 de ouro. A China está em terceiro com 58 medalhas no total, 20 de ouro. O Brasil está na 15ª posição com 14 medalhas no total, 4 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, com a primeira edição do dia do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto